O que é o horário designado para o início desta sessão? Uma vez que não existe um coro necessário para a abertura dos trabalhos, declaro que serão aguardados mais 10 minutos para a chegada do número de vereadores necessários para a abertura dos trabalhos. Uma vez que o horário previsto para a realização desta sessão não foi atingido o coro necessário para a abertura dos trabalhos, ainda que estendidos os 10 minutos do início dos mesmos, declaro por inocorrência da presente sessão por falta de coro para fim de registros legais. Boa noite a todos.